Dança E fizeram roda para te ver dançar Eu entrei na pista para te acompanhar E fizeram roda para te ver dançar Eu entrei na pista para te acompanhar Dançavas como uma flor Eras um amor Todos te miravam Dançavas como uma flor Eras um amor Todos te miravam Lembro, lembro A lembrança que ficou Na pista de dançar Que comigo ela dançou E fizeram roda para te ver dançar Eu entrei na pista para te acompanhar E fizeram roda para te ver dançar Eu entrei na pista para te acompanhar Dançavas como uma flor Eras um amor Todos te miravam Dançavas como uma flor Eras um amor Todos te miravam Dançavas como uma flor Eras um amor Dançava Dançava